Olá, sou a professora Eugênia Portela, docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e atualmente coordenadora do GT21 da Amped, que neste ano completará 20 anos. Queremos parabenizar aos pesquisadores e pesquisadoras que construíram este GT e conclamar que nós possamos continuar nesta linda trajetória da pesquisa em educação para as relações étnico-raciais. Um grande abraço! Eu agradeço a coordenação do GT21, Educação e Relações Étnico-Raciais, pelo convite que me fizeram para participar deste momento histórico do nosso GT ao lado de tantas e tantas pesquisadoras que ao longo do tempo vêm construindo o sucesso do nosso grupo de trabalho no contexto da Amped e do campo da educação das relações étnico-raciais brasileiras. Celebrar os 20 anos de existência do nosso GT é necessário e importantíssimo, mesmo que o façamos em meio virtual e no contexto de uma pandemia. É de fato uma alegria muito grande estar aqui com todos e todas vocês, né? E desejo ao nosso GT21 um longo sucesso, somado a uma expansão qualitativa e quantitativa da sua atuação e que o nosso GT possa, cada dia a mais, se fazer presente no cenário da Amped, do campo educacional brasileiro e dos demais espaços e fóruns acadêmicos e políticos, atuando sempre firme e positivamente no combate ao racismo, impulsionando e qualificando o cenário da educação e das relações étnico-raciais. Vida longa e de sucesso ao nosso GT21. Olá, eu sou Vilma de Nazaré Baia Coelho, da Federal, da Universidade Federal do Pará, e estive à frente do GT21 entre 2015 e 2017 com o Juvan Oliveira. Eu estou aqui neste momento para homenagear esse GT na sua existência exitosa nos 20 anos que se passaram. Eu gostaria também, aproveitando, homenagear as pessoas que o pensaram no formato que ele existe e que o colocaram de pé. Ao lado delas, homenagear as pessoas que durante esse período têm dedicado tempo e energia para trazer, para debater, pautas importantes para o enfrentamento da discussão relativa ao racismo, preconceito e discriminação no Brasil, especialmente na conjuntura atual na qual esses direitos têm sido negligenciados. Muito obrigada, um grande abraço imenso a todas as pessoas que se dedicam ao GT21. Viva o GT21 e mais 20 anos para esse GT. Olá, ampedianos e ampedianas. Eu sou a professora Alucimar Dias, da Universidade Federal do Paraná, e estou aqui para parabenizar o GT21 pelos seus 20 anos de luta e de posicionamento na construção de um Brasil com igualdade racial. É uma alegria poder conviver com os colegas e com a coordenadora atual, Eugênia, que partilhou comigo também uma coordenação desse GT, esse momento tão especial. Nós, intelectuais negros e negras, vamos continuar essa luta pela igualdade racial, pelo fim do epistemicídio na produção das pessoas negras de todo o Brasil. Parabéns, GT21! Viva os 20 anos! Olá, amigos! Este ano, o nosso GT21 está completando 20 anos, e nós temos que agradecer todos aqueles e aquelas que se envolveram, que se empenharam na empreitada de criação do GT, e também agradecer aos colegas do Brasil todo que se empenham por uma produção de pesquisa qualificada relacionada ao tema e ao campo das relações étnicos, raciais e educação, e, sobretudo, aqueles colegas que estão, e aquelas colegas que estão no chão da escola, empenhados, empenhadas pela implementação da Lei 10.639, barra 03, da 11.645, barra 08, e, sobretudo, e nesse momento também agradecer à atual coordenação do GT, que se empenha para que o GT cumpra seu papel fundamental em pesquisa, na produção de pesquisa socialmente referenciada. Olá, meu nome é Cândida Soares da Costa, sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Sociais e Educação, NEPRE. Eu participo do GT 21 da Amped, Educação e Relações Raciais, desde 2003, fui vice-coordenadora do GT no bienio 2014-2015, coordenei o GT 21 na região centro-oeste, no período de 2014 a 2016. E é com muita alegria que eu participo deste momento de celebração dos 20 anos do GT 21 da Amped. Desejo que continue sendo esse espaço fértil de debate, de interlocução e de produção de conhecimento sobre relações raciais e educação na sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto